Ops, parece que acabou o sorvete. Acho que vou ter que usar outra coisa. Ketchup. Banana, cereja... Tédio. Ah, lá vamos nós. Cebola. Pronto, Gary? Miau. Ah, mais uma coisinha. Amendoim. Gary, nosso pote de amendoim está completamente vazio. Espere aí. Conheço outro lugar onde podemos achar amendoim. Ainda bem que tem esse pé de amendoim no parapeto da janela. Um pouco de verdura nunca fez mal. E lá vamos nós. Esse sundae vai ficar ótimo. O que é isso? O que é isso? Seus comedores de mano, vocês não sabem o que é talento. Sencalê, 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 sencalê! Boa Foi ó. Ah! Um... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Hehehe, e... Olá, classe! Meu nome é Senhora Puff. E o único motivo pra eu dizer isso é que estou vendo que temos um novo aluno. Meu jovem, por que você não se levanta e se apresenta? Com quem que a gordinha tá falando, hein? Com você, Patrick. Ela é a professora. Agora vamos. Diga o seu nome para a classe. Não seja tímido. Só queremos saber o seu nome. Vinte e quatro. Ah, ótimo. Mais um gênio. Ah, eles tão rindo do quê, hein? Porque foi muito engraçado. Ah! A primeira lição de hoje vai ser sobre manobras. Vinte e quatro. Ei, Patrick. O quê? Pensei numa coisa mais engraçada que vinte e quatro. Pode dizer. Vinte e cinco. Calopem, molusco, copem. Calopem! Legal! O assédio chegou! Olha, Patrick! Está aí. Está aí! O melhor presente do mundo todo, está bem atrás de você. Claro que está! Eu estou dizendo que está bem aí. Agora, vire-se. Aham! Patrick, é só se virar. Então aí, virar aí, eu sou! Vira agora! Vira agora! Vocês devem pensar que eu sou bobo, não é? Sim! Vira agora! Não viro! Vira agora! Vira agora! Nada disso! E eu vou dizer uma só vez e não vou dizer de novo. Então, prestem atenção. Eu não vou! Eu repito, eu não vou me virar por motivo nenhum! Nunca! Oi, Patrick! Oi, Sandy! É o meu presente! Ei, isso aqui é chocolate maciço? Patrick, não! Ah, Bob Esponja, não precisa... Tchau! Tchau!